O que é isso? O que é isso? O papo, o papo, o papo... Olá, amigos! Começando aqui o nosso papo de boteco, não, o nosso jornal Papo de Boteco. O jornal onde a gente fala os assuntos do dia a dia, as nossas curiosidades. E hoje vamos ter aqui uma estreia, teremos a volta do Marquinhos, o nosso professor, o nosso enviado especial do programa Papo de Boteco, né? E hoje ele vai falar sobre o dedo na ferida. Também vamos ter aqui o João Budega, o grande João Budega, que vai falar sobre depois que você ouvir isso, sua vida nunca mais será a mesma. Teremos dica cultural, teremos também o Vini falando é louco. E ainda, prepare-se, Murilo vai falar de programas bizarros. Acho que ele vai falar do nosso próprio programa, né? Não sei, né? Então, tá aí com vocês aqui, ó, os nossos comentaristas, nossos noticistas, nossos, sei lá o que que é que deu pra falar, os jornalistas também, por que não se dizer. Então, boa noite, Marquinhos! Boa noite, amigos! Salve, salve! Salve, salve, Murilo! João Budega, Vini! E salve aí, Marcelinho, né, que hoje é mais sexy da ZL! Uau! A nossa festa é melhor que o professor ainda está retornando a esse programa, que a gente tem um carinho todo especial, principalmente com esses amigos aqui convivendo e falando de alguns assuntos aí, principalmente do que a gente está vivenciando agora nesse momento, né, pessoal? Gente, eu acho que, mais do que nunca, a gente não pode dizer que a gente está vivenciando no momento um divisor de águas na história, né? Eu creio que muita coisa vai se mudar, não vai ser da mesma forma após essa pandemia, né, após esse Covid-19. Então, eu acho que a história aí, a humanidade vai ser registrada antes do Covid e após do Covid, né? Da mesma forma como aconteceu com as duas grandes guerras mundiais, né, que após as grandes guerras nunca muita coisa mudam, se transformam devido à catástrofe. E assim vai ser também com essa guerra. Essa guerra tem um diferencial enorme, né, senhores? E amigas aí, que são a questão até dos próprios soldados, né? Um desses soldados, ontem até teve o seu dia comemorado, né, que é o dia do enfermeiro. Mas a gente também tem que lembrar que esse soldado aí vai desde o porteiro até o agente lá de limpeza, faz parte dessa guerra aí. E sabe que o cenário que eu desenho, gente, é uma coisa assim que faz, né, já faz alguns dias que isso começou e faz a gente refletir bastante, né, a gente vai acompanhando bastante o noticiário, as coisas que vão sendo divulgadas e você vai traçando um cenário aí. E eu acho que essa doença, né, esse vírus, né, e esse adversário aí, ele veio para mostrar as feridas de todos os países, né? Ele veio para mostrar coisas assim que, na realidade, aquelas feridas já estavam lá. Cada um tratando da sua maneira, com o seu curativo, com o seu band-aid devido, né, administrando ali, mas estava sendo maquiada de uma tal maneira. Só que agora com esse inimigo, não, esse inimigo veio expor, assim, ele veio escancarar essa ferida, né? Cada país com a sua feridinha, né? Então, eu vejo que ela veio para colocar o dedo na ferida desse país, dessa nação, né? E dentro dessa nação que a gente faz parte, né, começou a afetar a gente, e está afetando, né? Começou a pedir para a gente voltar para casa, né, se recolher, né? E há de convir uma coisa aos senhores, eu sentia isso, né, que o olhar da gente estava um olhar muito distante, olhando muito para frente, né? A gente estava pouco se preocupando em visualizar as coisas mais próximas de nós, às vezes, eu acredito, sabe? Até a questão do próprio próximo, né? A gente já estava mais preocupado em ficar dando zoom, em querer enxergar lá longe, mais distante, do que às vezes, em querer enxergar a nossa própria realidade aqui tão próximo de nós, né? Ó, gente, eu vejo assim, ó, toda ação acaba trazendo uma reação. Essa pandemia vai deixar as suas consequências, né? Após, vai mexer com questão, desde as relações humanas, bolsa de valores, negócios, ela vai transformar tudo, gente. Eu acredito que vai ter as suas consequências. Então, por essa razão, sabe, até fazendo a gente, né, vir para dentro de casa, fazer o interno, eu acho que ela veio para colocar o dedo na ferida de cada um de nós, sabe? E a gente refletiu um pouquinho. Esse é o cenário que eu descrevo, senhores. Passo a palavra aí, alguém quiser comentar, complementar, eu agradeço. Deixa eu falar primeiro aqui que é o seguinte, caiu minha internet aqui, eu fico meio perdido. Então, eu não consegui chamar o Murilo, o Budega e o Vini para se apresentarem e dar o boa noite aí de vocês aí. Mas já que seguiu, alguém tem algum comentário para fazer, falar do que o Marquinho falou aí do dedo na ferida, do que está rolando aí? Eu tenho uma coisa para falar. Eu acho que o Marcos, ele trouxe para a gente uma visão totalmente diferente das coisas. Eu acho que é até uma visão positiva do que tudo que está acontecendo, porque você vê o futuro, né? Eu acho que o futuro mudado, totalmente transformado, mas a gente vê um futuro e eu acho que essa doença veio para, como ele falou mesmo, eu vou usar as palavras dele, né? Veio para quê? Para nos colocar no pé no chão e falar, gente, nós somos humanos, nós somos frágeis, nós temos que tomar vários cuidados, eu acho que o Marcos levantou uma tese muito boa, que até então eu não tinha parado para olhar, meus parabéns. Eu gostei do que ele falou, é uma visão totalmente otimista da situação, apesar que é um pesado, meio duvidoso, assim, muitas coisas ainda não estão aparentemente abertas para todo mundo, mas é uma visão muito boa e eu gostei do comentário do Marcos. Boa noite, Boa noite, Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você está com a coleção da camisa dos Corinthians aí, todo dia com uma camisa nova aí? Você vê? Não, nova não, são antigas, né? Não, nova que você está apresentando para a gente, né? Ah, sim, perfeito, é, tem uma coleção, na verdade, é, não são camisas, né, são mantos, né, Vini? São trajes de gala, né? O que ele toma, meu, nessa caneca aí, que ele surta toda hora? Isso aqui é café, igual o Jô lá, ninguém sabe o que é, mas é café, é café. Vini, como é que está a Paola, Vini? Está ótimo, graças a Deus, completando mais uma semana aí, né, 24 já, quase seis meses, os moleques estão brigando de lutinha lá, meu, de maravilha. Desde a manhã ela está acordando brava, que eles não param de bicar tudo lá, os caras são nervosos. Por falar em cara nervoso, Vini, fala aí sobre o É Louco. A história é uma história muito legal e, infelizmente, né, a gente está abordando aqui já no momento em que ela acabou, mas o É Louco, o nome dele é Júlio, o apelido dele é É Louco e foi o tema que eu escolhi para hoje por uma questão que é muito bacana, assim, no termo de, assim como o professor Marquinhos aí deu uma brilhante explanação de olhar as coisas por outro lado, o É Louco foi um torcedor, né, um íntia do Godoy Cruz da Argentina, ele faleceu agora, no último dia 12, anteontem, né, e ele foi um cara que nasceu pobre, era cuidado pelo avô, aos 12 anos o avô dele morreu e ele foi viver na rua, né, e ele era um torcedor fanático do Godoy Cruz. E aí ele vivia muito com um amigo e tal, esse amigo acabou falecendo, teve uma história bastante densa, né, e esse cara, aos 15 anos, ganhou na loteria. Então, um menino pobre, sem muita perspectiva, ganhou na loteria, inclusive teve que ser escoltado por policiais para receber o prêmio, né, porque ele não tinha nem para onde levar, e ele levou para o Godoy Cruz. E ele doou integralmente, mesmo sem ter nada, o prêmio de loteria dele. E aí, com esse prêmio, o Godoy Cruz, ele terminou, né, as arquibancadas do estádio, construiu, inclusive, um lance a mais de arquibancadas no estádio. O Júlio, que é ex-torcedor, na vida adulta, trabalhou, conseguiu se prover, mesmo sem o dinheiro da loteria. Acabou acompanhando o Godoy Cruz a vida inteira, fazia viagens atrás do time, tinha cadeira cativa lá, que ele mesmo era o provedor, né, do recurso para isso, enfim. E ele faleceu, e o Godoy Cruz teve uma... teve a iniciativa de, em homenagem a ele, construir uma estátua dele, que vai chamar os inchas, né, os torcedores, representados pela pessoa dele. E eu acho que essa iniciativa, ainda que não retribua nem de longe o que esse cara fez, né, pela paixão dele, mas essa iniciativa, acho que ela muda um pouco um olhar que os clubes têm do cenário de atuação deles, né. Porque o jogador, ele passa, né, o patrocinador passa, né, os campeonatos passam, né, tem campeonatos que não existem mais, né, o Rio São Paulo passou, né, mas a torcida, ela fica, e ela é que mantém vivo o time, a paixão e a cultura pelo tempo, pela eternidade. Isso faz com que o time tenha, né, o seu valor mantido. Quem mantém o valor do time, quem mantém o valor do Palmeiras não é a Crefisa, quem mantém o valor do Corinthians não é a marmita, são a torcida, a paixão do torcedor. Então, claro que é um exemplo surreal, mas verídico, mas bacana que, pelo menos nesse nível, despertou num clube a iniciativa de dar uma estátua para um torcedor, para uma pessoa de um torcedor, ao invés de um jogador, porque o jogador, de repente, por um outro contrato, acaba indo para outro clube, enfim, e muitas vezes a gente acha que o que seria do Palmeiras sem o Ademir? Na verdade, o Palmeiras seria o Palmeiras, ele teria outro ídolo. Claro que a gente tem que valorizar o Ademir, né, mas o Palmeiras ainda seria o Palmeiras, né. O Ademir talvez não fosse o Ademir sem a torcida do Palmeiras, que faz do Palmeiras o que ele é, e aí, a partir daí, faz do Ademir o que ele é por ter se destacado numa instituição tão grande quanto o Palmeiras. Mas o Palmeiras é grande por causa da torcida. Então, foi bem legal essa história, muito pitoresca, mas, enfim, foi uma homenagem bacana do Godoy Cruz, seria bacana que despertasse aí nos clubes uma valorização daquilo que faz do clube o que o clube é, que é a torcida. Isso aí, Vini, ó. E de torcedor louco aqui, a gente tem um aqui já. Fala aí, Marquinhos, o nosso enviado especial do Tricolor. Eu só endossar as palavras aí do que o Vini estava descrevendo, porque concordo realmente, ó, Vini, acho que o poder da torcida, a sua torcida, reflete totalmente o poderio, a força de que é um clube, né? A gente finalizar, mesmo dos grandes, vai descendo, o poder da torcida realmente demonstra, né? Acho que a principal demonstração, como foi bem colocado, é a torcida, o torcedor, né? Sensacional. Deixa eu falar aqui, ó, Thelma Guiar, boa noite. Boa noite, Thelma. Thelma, que é aqui da Associação Comercial de São Paulo, de Cital Penha. O nosso grande palmeirense, Geraldo Marques. Grande Geraldo Marques. O nosso amigo C9. Boa noite, pessoal. Ele perguntou onde eu estava. Estou aqui, C9. Olha eu aqui. A dona Marlene. Boa noite, pessoal. Dona Marlene, que sempre merece a nossa atenção especial, né? Rainha, rainha. Beijo. Dona Marlene, seu Valdemar, um beijo. Cris, um beijo a todos. E ela tem um fã especial aqui, porque ela já mandou aqui, ó. Oi, Vini. Especial. Oi, Marlene. Saudades. E agora aqui, ó. O Geraldo Marques aqui falou. Marcelo, boa noite. Um bom tema, na minha visão, é claro. E as brigas que estão de volta, como na época das eleições, essa polaridade de a favor do presidente e contra o presidente, nossas amizades estão se desfazendo por ideologias. Isso é horrível. Pois é. A gente tem até a evitar, eu peço aqui para todos aqui que participam, né? Para evitar de falar de política. Porque quando eu entro em política, a gente começa a entrar em brigas de partido, de eu sou isso, você é aquilo. O Brasil se dividiu em dois, três, então a gente evita falar isso aqui, Geraldo. Mas o Marquinhos explanou de uma maneira, tirando um pouco desse, dessa briga, desse conflito, né? Desse viés. Ainda bem que o Vini tem mais vocabulário do que eu aqui. O cara é um professor aí, ó. Então estamos aí. E mais uma boa noite aqui da Cristina Pérez. Merece todo especial, afinal ela que aguenta eu quando eu estou com a minha digníssima esposa. Olha, falaram do Valdemar, tá aí, ó. Boa noite a todos os participantes e sucesso nessa transmissão. Valeu, Valdemar! Vai, Corinthians! Boa noite! Bem, temos agora um assunto que eu estou curioso para saber. Eu também. Eu quero saber, depois de ouvir isto, sua vida nunca mais será a mesma. Será que vamos ter uma aula de... de um guru? Fala aí, Budega! Na verdade, eu fiz um curso para correspondência com a mãe. Fala hoje. Budega! Não vai embora não! Volta aí! O que foi? Não entendi. Não, começa aí, Budega, que você caiu. Ah, eu caí? Não, mas estou aqui. Está aí. Agora, chegou, chegou. Apareceu. Veja bem, tem coisas, eu fiz umas pesquisas, fiquei mais ou menos uns 15, 30, 12, 20, sei lá, minutos fazendo essa pesquisa, foi um trabalho árduo, e acontece o seguinte, tem coisas que a gente nem imagina que é o contrário do que a gente pensa, ou talvez seja diferente do que a gente imagina, tem coisas que a gente acha que é uma coisa e é outra. Eu acho que eu estou meio confuso, mas eu vou explicar melhor. Às vezes você, você já viu o meme aí que tem nas redes sociais, da namorada e do namorado, aí o namorado está pensando assim, longe, e ela fala assim, ele deve estar pensando em outra. E não, ele está lá, será que o Wagner Love, o Wagner Love é a melhor opção? Por que que a pizza é redonda e a caixa é quadrada? Se eu matar o meu clone, é suicídio ou é homicídio? Sabe, ele pensa coisas que não tem nada a ver, né? E aí, ó, eu pesquisei, vejam só que interessantes as coisas que eu pesquisei. Eu sei que não tem nada a ver, mas, com exceção. Você sabia que quanto mais aplicativo você tiver no seu celular, mais tempo você vai ficar sentado no vaso sanitário, isso é comprovado, hein? Nos Estados Unidos, existe uma liga oficial do pedra, papel e tesoura. É sério isso, gente, está documentado. Eu não inventei, hein? Na França, você pode contratar um sequestro, o seu próprio sequestro, custa 5 mil reais para você forjar o seu próprio sequestro. Talvez em outros lugares também tenha isso, mas na minha pesquisa apareceu a França. É, a Janice Joplin, quando morreu, deixou no testamento 2.500 dólares destinados a uma festa para fazer os fãs dela e as pessoas que acompanham fazer uma festa logo após a sua morte. Interessante isso, hein? Você sabia, ó, agora, isso é o que mais deixou intrigado na minha pesquisa. São áreas 364 lambidas no pirulito para chegar no centro. Olha só que curiosidade, meu. E aí, você vai... Todo mundo aqui, a maioria aqui, acho que não tem nenhum vegano aqui, talvez tenha os ouvintes aí, peço que compartilhem aí e mandem suas mensagens, compartilhem para mais pessoas nos visualizarem ou xingarem ou mandarem comentários. Todo mundo vai numa churrascarinha, que é uma picanha sangrando. Ah, porque é uma picanha malpassada. Eu também adoro. Mas aquilo não é sangue. Eu fiquei sabendo hoje. Aquilo não é sangue. Porque quando se mata o animal, se mata o bicho, o sangue deles já sai. Então o sangue já vai embora. Aquilo se chama... Aquele líquido vermelho é uma proteína chamada mioglobina. Você poderia dormir sem ouvir isso, né? Mas tudo bem, tem mais ainda, hein? O xarope de groselha não tem groselha. Olha só que absurdo. É feito com água, açúcar, corante e um aromatizante. Não tem groselha. Caraca, e agora, cara? Uma barata, ela pode sobreviver nove dias sem a sua cabeça. Depois disso, ela morre de fome, né? Lógico, né? É absurdo. Com coisas que você vai... Como que eu poderia viver sem essas informações? Tem a última só, vai. As pessoas destras, pessoas que utilizam a mão direita, elas vivem nove anos a mais que as canhotas que utilizam mais a mão esquerda. Eu, particularmente, só pra finalizar aqui, particularmente, algumas coisas eu faço... Eu sou destra, mas algumas coisas eu faço melhor com a mão esquerda. Tipo coçar o braço direito. Perfeitamente. Eu não sei se isso vai ajudar em alguma coisa, mas talvez possa acrescentar isso. Será? Olha, sinceramente, eu vou dizer, eu acho que eu nunca mais vou ser o mesmo depois que eu vi isso aí, ó. Você tem toda a razão, viu? Com certeza. E eu também. Se eu tomar o remedinho certo hoje, amanhã eu tô normal. Olha só. Olha o comentário do Geraldo Marques aqui, ó. Sou obrigado a ouvir isso, Marcelo. Ô, Budega. KKKK. Informações, informações. Não, foi muito bom. Inclusive, eu vou sair na defesa do Budega, da Jenny Joplin, isso aí é verídico. Assim que ela morreu, ela deixou um testamento pra poder fazer uma festa, assim. Caramba, você não ia falar que você tinha ido na festa, cara. Não entendi. Que susto. Eu achei que você ia falar que você tinha ido na festa. Não, cara, eu não ia ter ido, mas não deu tempo, cara. Eu não tinha feito a barba na época. Ó, e só um complemento final. Eu, Leandro, o L10 não participou porque eu, quando ele ficou sabendo que eu ia dar essas notícias, e ele tá testando o pirulito. Ele tá, são 374 lambidas pra chegar no centro. Pra chegar no meio. Ele tá ainda na 180. Ele mandou mensagem agora, falou que até o final do programa, se ele acabar, ele entra ao vivo. Budega, olha aí, ó. A pergunta da Cristina. Quantas lambidas do pirulito, Budega? 364 lambidas, aproximadamente. Vai depender do tamanho da língua. É, vai chegar no centro do pirulito. Vai depender do ponteiro da língua, cara. Responde pra japonesa. A japonesa aí, ó. Budega, especialista em assuntos aleatórios. Pode ser, pode ser. E se for aquele pirulito do Chaves, eu acho que são mais, hein? Aquele pirulito maior lá. Eu tô falando do pirulito comum ainda. O pirulito... O pirulito do Chaves é fácil chegar no centro. Já tem o caracolzinho, né? É uma bola, né? Os comentários aqui, ó. O nosso amigo, o Ninho. O Jardim Antônio Ninho, lá de São Miguel, lá. Boa noite. Do Relâmpago, Araguaí. Boa noite, Ninho. Ô, professor. Olha o seu aluno aí. Boa noite. Márcio. Tá bem de aluno, hein? Ô, Márcio. O Geraldo Marques. Minha mulher, ela está uma vida toda sem cabeça. A barata não é nada. Se já passou de nove anos, já tá bom. E lançaram um desafio aqui, ó. A Mirioquida. Acho que o Budega tinha que certificar essa história do pirulito. Primeiro eu vou fazer o teste e ver se é isso mesmo. Amanhã mesmo é pronto. É. Porque não deu a gente vai... Ó, o Márcio já respondeu. Ele pesquisou para falar isto. Acho que ele chupou o pirulito para ter certeza de tudo isso aí, ó. Parabéns ao Budega aí, ó. E eu queria falar uma coisa que eu recebi no WhatsApp sobre o sequestro, viu? Quem quiser ter um pessoal aí que se veste de enfermeiro, coloca máscara, tudo, vai até sua casa, te leva na ambulância e só devolve para sua esposa depois de 14 dias. Então, se você precisa ir para a casa de uma outra pessoa, de repente, tá aí a dica. Tem pessoal aqui no Brasil já fazendo sequestro também, viu? O boteco clandestino também, de repente. Isso, isso aí. Eu estou procurando uma partida de futebol clandestino aí, ó. O Márcio aqui está falando que o Marquinhos foi o meu melhor professor. Opa! Não, é até hoje, né? Não é que foi, né? Até hoje, é. E o Márcio também está falando que não vai morder, hein, Budega? Não, não, não pode. Aí, senão, já vão ser só 30. Vamos lá. 364. E veja bem, tem a questão... Isso envolve também a questão do destro e do... Isso, se você for destro, você vai lamber o pirulito por nove anos. É menos a mais do que o canhoto. Isso você pode ter certeza, porque são nove anos diferentes. Olha, eu sou destro, mas tem coisas que eu consigo fazer com a direita e com a canhota, viu? Para dar uma avaliada. Isso pode ser no programa Jornal da Meia Noite, da Uma Hora. Jornal da Uma Hora, do Papo de Boteco. Eu acho que esses assuntos seriam até interessantes. Isso, eu só queria saber aqui, ó, que hoje pela manhã o Budega falou que o assunto dele era outro, viu, pessoal? O Budega falou que ia falar sobre fetiche hoje pela manhã e mudou o assunto. Eu acho que ele não mudou, não. Acho que ele continuou no fetiche, viu? Fetiche masculino, foi mesmo, é verdade. Foi, eu acho que ele continuou. Bem, mas, ô Murilo, eu quero saber de você, o que é esse negócio aí de programas bizarros? Fala pra gente aí, o que é esse programa bizarro aí, ó? Então, gente, depois dessas explicações capazes do nosso amigo aqui, eu fiquei vendido, porque o que eu vou falar aqui é pouco importa, né? De tantas informações aí que o Budega falou, mas eu vou tentar entrar nesse universo aí dos seriados bizarros, né? Eles são de origem inglesa, né? E um que me chamou bastante atenção é o Ai Ai do Amor, que passa na Channel, né? Discovery Channel. E o que acontece? São casais com muita criatividade e pouca responsabilidade, né? Que se propõem a fazer coisas loucas na hora que estiver fazendo o sexo, e isso não acaba muito bem, que todas as vezes acaba no pronto-socorro ou nos hospitais e tal. E uma dos programas que eu assisti, teve até uma fratura nos órgãos genitais masculinos e de vez em quando aparecem algumas coisas também muito bizarras, que algumas coisas, alguma coisa, né, são escondidas em algum buraco pouco recomendado. Tem também o casamento cigano, né, que mostra como que os ciganos, a vida dos ciganos e o casamento deles e regada muita cerveja, muito álcool e sempre acaba em pancadaria e caso de polícia, né? Tem também um que eu, só para terminar, porque são vários, a gente vai ter que fazer um programa só disso, se vale a pena, porque depois das informações do Budega, eu realmente fiquei vendido na situação, né? Mas tem um que chama Doutora Li, a Rainha dos Cravos. Ela tira cada cravo imenso das pessoas e alguns abscessos enormes, assim, isso é mostrado. Tem também, tem um programa que aparece também, que eles são jogados numa selva e eles ficam pelados, né? E ali eles são testados a sua capacidade por 21 dias e eles só tem que usar o que a natureza der, né? E o grande barato eu até agora não entendi, porque pelados, né? Então, mas é mais ou menos por aí, eu acho que é a versão nova do Adão e Eva, né? Mais ou menos, mas é isso aí, gente. Maravilhoso, ó, o Geraldo Marques mandou um recado para a gente aqui, ó. Boa noite, amigos, tentei, não deu para continuar, vou assistir Rede Vida. Muito mais, vai ser muito mais contemplado, que a Rede Vida... Eu peço desculpa a todos. O Márcio aqui está, pelo amor de Deus. Não, o programa está sensacional, informações importantes, úteis. Acho que aquela frase lá pode virar o bordão do programa aí. Mas aí eu vou falar o seguinte, dê uma equilibrada aí, né? Com o que o Vini falou e o professor agora. Nós somos a parte podre da coisa, então deixa para lá, né? Tem que ter, tem que ter. Tem que ir contrabalancear aí, né? A minha equilibrada, Murilo, sou amiga de infância, mandou aí, ó. Murilo, vai assistir à missa. Eu estou precisando, é verdade. O Pizza está aí, ó. Boa noite, seus lindos. Oi, o Pizza está aí. Correu, né, cara? Eu mudei... Eu mudei o tema por causa dele. Olha! É, porque ele não estaria mais, então eu tive que mudar o tema. Porque o primeiro assunto seria direcionado basicamente o vídeo que está rolando aí nas redes sociais dele. Mais um conselho para o Murilo. Murilo, seu canal preferido tem de ser da canção nova. Olha só, está vendo? Estão te convertendo. E eu, Kida. Está certo, está certo, gostei. Ah, não ia ouvir. Ah, legal. E aqui, ó, já que vamos falar agora de dica cultural, o Márcio aqui está falando aqui, Vini, o filme de ontem eu vi, foi show. Olha aí, ó, parabéns aí. Muito legal. Sensacional. E também aproveitando a ocasião da dica cultural, vou dar uma receita rápida aqui, porque muita gente que está nos ouvindo aí tem que amanhã pegar a fila da caixa, ou a fila do banco, ou a fila da lotérica, pagar uma conta, fazer alguma coisa. E tem muita gente que não está respeitando, e está ficando muito em cima, muito próximo, não está respeitando aquela distância recomendável. Então, anota aí, por gentileza. Quatro ovos, repolho, batata doce. Cozinha os quatro ovos, repolho, batata doce, pega a maionese, faz uma salada. Antes de ir para o banco, isso, antes de ir para o banco, come essa salada meia hora antes de ir para o banco. Ou com a fila da caixa, da lotérica. Eu duvido que alguém vai ficar próximo de você nesse intervalo que a gente vai estar lá. Come, deixa, deixa, deixa. Isso vai ser, a distância vai ser, vai ser sentida na prática, vai ser sentida no ar. Isso vai ser, vai ser vista. Bem, como já virou tradição aqui no programa, Vini, qual que é a dica cultural de hoje, Vini? Opa, queria convidar os colegas aqui a apresentar outras dicas culturais, né? Porque eu também quero saber do que vocês gostam. E para dar uma mudada, hoje eu selecionei um livro que eu estou terminando agora, que é um livro de um cara que eu acho incrível, chamado Steven Pinker. Ele é um dos maiores cientistas cognitivos, um cara que você vai adorá-lo. Marcelo, um cara que estuda a ciência do desenvolvimento humano, da nossa capacidade de nos recriar, nos reinventar, de fazer tudo evoluir, de o mundo melhorar. Que ele prova cientificamente que o mundo que a gente vive hoje é melhor do que o mundo que os nossos ancestrais viveram. E que a gente, por mais que a gente às vezes não tenha esse olhar sobre a coisa, nós temos um dom inato de evolução, né? Desde o Big Bang, é muito legal. Esse livro chama O Novo Iluminismo, ó, tá aqui. Não sei se dá para ver, ó. Steven Pinker. Ele é... Esse livro é grande, mas ele... Puts, vai que vai, assim. É uma leitura que te prende. Muito legal. E é um... Puta, o cara é uma nave, né? Manja muito. E faz a gente olhar a vida de um jeito muito melhor. Faz a gente entender muitas das nossas evoluções como algo positivo e não negativo. Então, minha dica agora é o Novo Iluminismo. E por que esse nome? Porque a época do iluminismo, né? De Montesquieu, de outros pensadores, foi a época em que foi estartado isso, né? Foi jogado isso para a sociedade. O homem como o grande agente de transformação do mundo, né? E o Novo Iluminismo agora seria ter acesso a essa gama de informação que a gente tem como ferramenta para o homem como o principal agente transformador do mundo. Então, puta, é uma leitura muito legal. E é um livro que, na minha opinião, transporta tanto conhecimento que, se você for lendo aos poucos, vai agregar, sabe? Tipo, pode ler devagar, pode ler rápido. É uma leitura super cognitiva, de forma parcelada ou atacada. Muito legal. O Novo Iluminismo é Steven Pinker. Bacana. Isso aí, Vini. Eu quero falar também aqui de uma dica cultural. Não sei se é uma dica cultural ou se é o tema do bodega. Depois de você ouvir isso, sua vida nunca mais será a mesma. Eu estou na dúvida se é cultural ou não. Porque eu aqui, depois de alguns anos que eu tenho vivido, né? Eu descobri ontem, pasmem, ontem, por que que o Nescau chama Nescau? Alguém sabe por que o Nescau chama Nescau? Não, achei que era Nescau e Cacau. Matou, Vini. É isso aí. É uma mistura de Nescau e Cacau. Então ficou Nescau. Demorei aí 18 anos da minha vida para saber disso. Bora, pode me ligar. É, essa eu não sabia porque eu gosto de Todd. Essa eu não sabia, não ia saber mais. Aqui, tem uma... O Márcio, Vini, mandou para você. Ufa, pensei que era o livro do Mundial do Palmeiras, de 51. O João Bodega, o Geraldo está bravo com você porque ele falou receita comigo, não fura meus olhos, Bodega. Ah, é, desculpa, desculpa. Mas essa receita foi mais uma autoajuda. É a ajuda da quarentena. Olha, o Geraldo Marques também deu a dica cultural dele aqui, ó. Uma curiosidade. Qual o meu filme preferido? O filme preferido do Geraldo Marques é A Noviça Rebelde. É da época dele, né? É, o vento levou. É só uma coisa recente, né? Coisa recente. A Miriam Alquida está lançando um desafio aqui, ó. Vini Marquinhos, amanhã espero as colocações de vocês. Porque um falando de pirulito e o outro falando de sexo bizarro me descompensou. Pois é. O programa nunca mais será o mesmo. Alguém tem mais alguma dica cultural para passar aí hoje? Ah, eu tenho, amigos. Hoje, para fecharem a noite, assistam um filme. Quem tem a Netflix e tiver a possibilidade, 4L. É um filme espanhol. São dois amigos, Chosso e Jean-Pierre. Eles refazem uma viagem de carro da Espanha até Mali. Para reencontrar um velho amigo que está à beira da morte. É um filme muito legal. Você vai dar muita risada. E tem uma mensagem muito bacana no filme. Quem puder assistir aí, 4L. Eu recomendo. Muito legal. Murilo, alguma coisa para falar? Não, só enfatizar aí. Ontem foi citado a problemática do percentual do Santos. E eu não comentei, porque eu fiquei sabendo, mas eu não estava me apropriando da situação. A coisa é mais feia do que eu pensava. E depois a gente tinha um tempo aí. A gente vai falar sobre isso aí. Ok. Então, para amanhã, temos aí o assunto para falar. Legal. Bem, pessoal. Estamos terminando aqui. Agradecer a todo mundo aí. Amanhã, às 9 horas, estaremos de volta. Espero que com todo mundo aqui presente. Que o Pizza consiga voltar. Tudo, né? E, ó. O último recadinho aqui do Geraldo Marques. Juntos dois. O sexo bizarro com o pirulito. Que é a ideia dele aí, ó. Pode ser. Pode ser. Eu toco. Não tem problema. Uma ideia. Cabizarito. Estamos aí. Então, vamos lá. Murilo, suas despedidas aí. Manda seu beijo e abraço. Gente, boa noite. Foi um prazer, Zastro. Conhecer o Marcos. Você já faz parte aí da família. Mas o Marcos eu conheci hoje. E gostei muito. E só tenho que agradecer a vocês pelo programa. E agradecer aos internautas pelas perguntas. Para ter participado também do nosso programa de hoje. E um boa noite a todos. Obrigado. Marquinho, só as despedidas aí. Manda um beijo para a Judite, Camila, para todo mundo aí. É, mandando um beijo para a família inteira. Grato, Murilo. É muito bom voltar aqui novamente, estar no papo de boteco, tá? E desejar um bom termo de noite aí. E aqueles que tiverem a possibilidade de assistir esse filminho, assistam que vocês não vão se arrepender. Um beijo no coração de todos aí. Até amanhã. O Dega, fala antes que você caia de novo aí. De novo, né? Não, é que eu fui pegar o pilulito, tinha caído no chão. Boa noite a todos. Prazer participar. Foi muito bacana. Eu acho que estamos... O propósito está bem bacana. O propósito está legal. Fugiu do que está acontecendo ultimamente aí. Nós combinamos não falar sobre política. Às vezes a gente fala uma coisa ou outra que tem a ver. Mas está muito legal. Está bacana. As dicas, tudo aí. Muito obrigado aí. Uma honra participar. Estou colocando os recadinhos na tela aí. E tem esse aqui que eu vou falar. Porque ele vai ficar bravo aqui. O Geraldo Marques. Boa noite. Já faço parte na mesa. Com certeza. Com certeza. Está devendo para nós uma noite gastronômica que ele prometeu, né? Mas tudo bem. Deixa para passar a pandemia e a gente vai lá. Vime, suas despedidas aí. Boa noite, amigos. Marquinhos, que prazer você estar aqui. Muito bacana. Um abração aí para a Cris, para o Geraldão, para a Monarquia e para todos vocês, amigos. Até amanhã. Deus quiser. Uma coisa que eu ia falar para vocês, eu esqueci. O programa de ontem, em relação ao anterior, teve um aumento de 100% de audiência. Estamos crescendo na audiência. Muito bem. As nossas notícias estão tudo bem. Então, agradecer ao pessoal aí que algumas assistem ao vivo aqui e outras assistem depois. Então, tivemos um aumento de 100%. Se continuar assim, uma linda mendonça que se cuide. Estamos próximos aí. Verdade. Só pedir aos nossos amigos, ouvintes aí, que deixem para fazer o teste do pirulito após o programa. Porque durante o programa, provavelmente, esses 364 aí, ultrapassam o horário do programa. Não vale tempo de escrever, mandar mensagem e fazer o teste aí, a quantidade. Isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite. Até amanhã às 21 horas com mais um Jornal Papo de Boteco. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.